Música Olá mundo, olá Angola, já chegamos para mais uma edição do programa Sor Ritmos E para você que está deste lado, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência Já sabe que o Sor Ritmos é o programa que vai lhe trazer boa música E energias positivas E acima de tudo, trazer-lhe o seu artista favorito Hoje, estamos no bairro Operário para conhecer o Marley Venha conosco e acompanhe Já estamos na placa do Marley E consequentemente, ele já está aqui conosco Marley, boa tarde, obrigado por nos receberem aqui na sua placa Eu é quem agradeço, boa tarde, talvez ouviu a cidade Boa tarde, mó people da cidade de Luanda Da que fala o vosso boy, vosso negro, aí é o meu Marley Aqui é a placa mãe Onde por trás da música eu faço acontecer as minhas cenas O que essa placa significa para si? Essa placa para mim significa boa cena, mano Os irmãos que estão aqui me receberam abertamente Enquanto eu só vivia dentro do estúdio E eles me trouxeram para a rua Mostraram-me que também essa cena a gente pode fazer qualquer coisa E pode sobreviver, pode tipo motivar alguns E com isso você pode conseguir um bocadinho organizar a tua life Am.marley O que é que significa? Olha, ajuda-nos a perceber Ou ajuda pelo menos os nossos telespectadores a perceberem O que é que significa o A e depois o M Bem, o nome artístico é I Am Esse nome aqui foi atribuído pelo Umbrada chamado Gelson Ele nos chamava Amarley Estás a ver? Então, para não ser Amarley Decidimos embelezar um bocadinho A M Amarley que é classificado como amor à música Não é aquela M do inglês, é o som E o nome do resisto qual é? Maurício José Vicente Tu canta-se há quanto tempo? Já há 15 anos Estamos aqui na sua placa Para além de músico O Marley também é muito boy É simplesmente nesta parada onde tu tens estado Ou há mais um outro ponto que é possível encontrar o Marley? Só aqui mesmo na placa, mãe Ok Já, só aqui Em duas palavras, o que significa a música para si? A música, eu digo que para mim é uma mãe e é um pai Estás a ver que tipo, me educam diariamente Me ensinam a ir buscar as coisas Me ensinam a aprofundar no que toca Um bocadinho a inteligência, a sabedoria Porque vimos que um artista é uma figura para o pessoal Então, na composição, devo ter cuidado Para quem vai me ouvir Então é necessário não agir, beber um bocadinho daqueles livros Um bocadinho dos meus braços, um bocadinho das ruas Para eu poder transmitir quem vai poder me ouvir Quem é o Marley fora dos palcos? Quem é o Marley fora dos palcos? É um puto divertido, um puto maluco Mas você não será melhor os meus braços a explicar Marley, tu trabalhas aqui ou trabalhas como motoboy já há quanto tempo? Trabalho já como motoboy há quatro anos Há quatro anos E é aqui nessa placa Nós vamos colocar um ponto e vírgula na nossa conversa com o Marley Porém, vamos falar com os amigos do Marley Que estão aqui a acompanhar a nossa entrevista Olá, está tudo bem? Primeiro e último nome? Eu sou o Patrício Costeiro Patrício, diga-me O Marley, enquanto pessoa, é bom, rapaz? É, é, muito bom Boa pessoa Dois defeitos do Marley? Não, não vi defeitos do Marley Não, não vi nenhum defeito nele Duas qualidades do Marley Duas qualidades do Marley Ele gosta de música E outra qualidade dele é que ele é bom pai Você está com a filha, com a família Mas aqui os amigos do Marley Marley, vem, vem Os amigos do Marley estão tímidos O que é que se passa então? O que é que se passa? Estão tímidos? Eu acho que eles não fumaram uma boa marihuana Então, tu trabalhas também como motoboy? Também trabalho como motoboy Há quanto tempo já? Já há sete anos Quantas músicas do Marley tu conheces? Estão bastante sinceros Ainda sou com as três As músicas Vocês já dão alguma música do Marley? Essa que está tocando agora Manda aí umas barras Para a pessoa que está lá em casa Ouvir Ou pelo menos terem a noção do Capes Encostei na parede Encostei na parede Saí da frente Saí da frente Encostei na parede Calma Já cantaste Já Tá bem Temos aqui um camba do Marley Vamos também poder ouvi-lo E conhecê-lo Certeza que vai falar também Algumas coisitas para o Marley Então Primeiro e último nome Edson Costa Edson Quantas músicas do Marley tu conheces? De momento Quando a conhece São já quatro Mas as outras Esqueci porque já faz tempo O primeiro O primeiro tempo que ele esteve aqui Ele ainda não era mototáxi Estávamos junto aí Onde que era a primeira casa dele Que ele fez o alugueiro E aí Então ficamos ouvindo as músicas Então na mente ela sai E só ficamos já com essa O sai na frente Achas que o Marley é bom músico? É bom É pobreiro e bom Ele mesmo é um músico Que desde o primeiro dia que ouvi Ficou mesmo no meu coração também Não, não estou a mentir. Vou mentir para quê? Se ele é meu amigo. Agora, já que és amigo do Marley, aponte só dois defeitos do nosso artista. Defeitos, defeitos, epá. Por vezes ele é meu meio agarrado para soltar o comboio. Fica mesmo duro, mas epá, eu entendo, né? Porque ele tem filhos para sustentar, tem a mulher dele, né epá. Por isso é que ele, ao invés, é agarrado. Vai para o outro. Como é que eu posso dizer? Ele é muito goloso. Come, bué. Por isso é que ele dá até barriga, se já notaste, mano. Olha, de zero a dez, que nota darias ao Marley? O dez. O número dez, só se for mesmo. Porque o zero não vou lhe dar nem o nove, nem o oito, nem o sete, nem o seis, nem o cinco, nem o quatro, nem o três, nem o um, nem o dois. É o dez. Também. Aproveitando as câmeras da TV Juvial, quais são as palavras que você gostava de poder deixar aqui para o seu amigo? Epá, que continues a ser a mesma pessoa, conforme és, mesmo a sendo chato, mas nem gostamos de ti mesmo assim, vai estar sempre no nosso coração. Yeah. One love. Estávamos aqui a falar com os amigos do Marley, vamos agora voltar ao Marley. Ah, tem mais alguém que vai falar. Olá, tudo bem? Primeiro e último nome. Junção S&K e Dr. G, dona do flow. Dois defeitos e duas qualidades do Marley. Ah, vou começar pelas qualidades. O Marley é alguém muito sério. Quando quer fazer uma coisa, ele faz. Então, eu acho que estamos aqui hoje, no B.O., porque a gente veio do outro lado, que é do Cazenga. Eu acho que por causa mesmo da seriedade dele, alguém muito sério, ele determinou e a gente está aqui hoje. Eu acho que se não fosse a determinação dele, nós não estaríamos aqui. Se a gente está aqui, graças ao Marley, porque ele determinou. Eu acho que ele não veio para fazer o que ele está fazendo agora. Veio para fazer uma outra coisa e ele está fazendo uma outra coisa. E muito mais daquilo que nós não pensávamos fazer, ele está fazendo. Então, eu estou a admirar muito ele, né, por tudo isso que ele está fazendo agora. Estou aqui, estou com ele, estou com ele nessa. Um defeito do Marley. Ai, 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 ai. Eu não vejo muito defeito até a ele, mas todos nós temos defeito, né. E eu sou sem a seriedade do Marley. Conheço mais a seriedade do Marley. É um jogo muito aplicado, muito sério. Hoje eu estou aqui também, tenho uma mixtape. E essa música que ele está a tocar, graças a ele. E aí, então, eu agradeço muito tudo por ele mesmo. Como é que vocês se conheceram? Você e o Marley, como é que se conheceram? É, conheci o Marley. A clique dele era uma clique, a minha clique era outra. Mas éramos todos do mesmo bairro. E acontece que eu podia me convidar para a clique dele, mas não me convidaram. Porque, já. E depois eu convidei eles para uma atividade minha. Eu acho que tudo começou a fluir a partir daí. E a gente está juntos. E o Marley não me largou. E eu não larguei o Marley. Então, já, tenho tudo a agradecer ao Marley por eu também estar aqui até hoje. Mas eu estou lá no outro lado a fazer as cenas. Ele está no outro lado a fazer as cenas. Estamos sempre juntos. Uma cena assim, engraçada, que você viveu com o Marley. É, a gente já viveu muita coisa engraçada. É, algo que ele não estava acostumado, mas eu fiz ele acostumar. E ele acha graça e ainda perguntou, antes de começar a reportagem, ele perguntou se eu continuo a comer o pão com pele. E, já, então ele acha engraçado até hoje. Comer o pão com pele e a água do... E vendeu os dogs e tal. Então, ele acha aquilo engraçado. Mas é o que nos trouxe aqui até hoje. Já, hoje o Marley está bebichinho. Porque o Marley era até aqui. Já, hoje o Marley está aí e tal. Está grande. É, é pão com pele. É pão com pele, é pão com pele. Não é? Já, não é? Não é pão com pele? Já, já não é pão com pele, mano. Aproveitando as câmeras da TV Jornal, quais são as palavras que você gostava de poder deixar aqui para o seu amigo Marley? Ok. Que continue a ser a pessoa que ele é, firme. Tem um ditado que eu costumo dizer. Além daquilo que a gente vê, o Marley tem essa visão. Então, que continua, força, coragem. Eu acho que, tipo, se ele e eu também fomos. Já, eu acho que... Já, eu tenho um bocadinho de mais preguiça. Mas sei que ele não vai me deixar para trás. Então, Marley, tudo de bom para ti. Estou contigo. Já, estamos juntos nessa. É, mano. É, pão. É isso mesmo. Sou Ritmos. O programa que vai lhe trazer boa música, vai trazer-lhe também o seu artista favorito. E aqui, assim, amizade, harmonia, família acima de tudo. Marley, qual o sentimento nesta altura estar a ouvir essas palavras dos seus amigos aqui na placa? É, pão. É um sentimento que não tem muita explicação. Só tenho a agradecer, né? Por quanto eles me suportam. Por quanto eles tiram... Tipo, tem a disponibilidade para ouvir o que um gajo estão a dizer para eles. Emocionalmente, estou sempre a lá. Palavras, estás a dizer? Então, só tenho a agradecer a todos eles que estão aqui. E continuam a fazer presente na minha vida. Quando não me dá aquela força, aquele feedback, não há o estante nesse sítio. Então, nós estamos aqui na placa do Marley. Penso que agora é o momento de conhecermos a sua banda, conhecermos o seu bairro. Falei, bora, podemos avançar? Bora, guiri, 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 podemos. Saímos da placa mãe e agora estamos no Sambizanga, propriamente na Rua da Família, na banda do Marley. Venha! Juntos para um seu rumo, né? E a vitória da qual o vosso pai e o vosso negra aí é o Marley. Marley, já estamos aqui no seu bairro, bairro da família, certo? Então, tu vives aqui há quanto tempo? Bem, 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 vivo aqui há oito anos. Mas tu és natural de onde? Natural da mãe do Marley? Não, Luanda, Luanda. Luanda é o bairro da mãe do Pretorzão. Vivi com o avô lá. Tu começas a cantar de maneira profissional já há quantos anos? Começo a cantar de maneira profissional já há dez anos atrás. A produção, isso há sete anos atrás. Quantas músicas o Marley já tem gravado? Mano, tem várias, porque eu que produzo e meia cena. Tem uma boa faixa de musicais que estão acumuladas, só esperando uma boa oportunidade para a gente poder pegar a cena e meter na rua. Tu aqui vives com quem? A mulher e a filha. Nós estamos aqui, estamos aqui na sua casa? Certo, na minha residência. Ok. Já. Vives sensivelmente oito anos aqui, nesse bairro. E o seu estúdio, onde é que fica? O estúdio estava no Bel, mudamos para a Cucá. No momento está na Cucá. Já, no momento o estúdio está na Cucá. O estilo predominante do Marley é... É rapper. Para além do rapper, há mais um outro estilo que tu fazes? Não, sou rapper, mano. É? Já, se faço um outro estilo. Até que eu aprecio o Garazuki, o Nadja, mas nunca viajei um gajo a mergulhar nesse estilo. Já, nunca viajei. De lá para cá, quantas músicas o Marley já tem gravado? De lá para cá, mano, posso dizer assim, sem medo de hesitar, umas 25 ou 30. Ok. Já, 25 ou 30. Ainda te lembras da primeira música que gravaste? Já, me lembro muito bem. Me lembro. Aquilo foi... Medo de Bazar. Já, Medo de Bazar. Eu tenho medo de partir e brada sem vos despedir. Não sei mais quanto tempo, mano. É bom tempo, é bom tempo que a letra fosse um bocadinho. Essa foi a minha primeira música. Ok. Já. O Marley canta rap. Já canta há quase 15 anos. Diga-me, olhando para o nosso mercado, do teu ponto de vista, quais são os melhores rappers de Angola? Fazendo o teu possível. Primeiramente, mano, um propósito ao Divuíno. O Divuíno, respeito ao trabalho do Cota, Mocadáf, só Angolano, né? Os Togueda não podem entrar. Depois, 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 três Angolanos. Três Angolanos, já. O Divuíno, o Cadáf, Abdel. Abdel? E o extremo, a seguir. O extremo, a seguir. Olhando para aquilo que a nova escola e a velha, qual é a avaliação que tu fazes? Achas que a nova escola superou a velha ou então nem por isso? É pá, numa opinião humilde minha, digo que nessas gerações já não temos mais aquela rap que a gente sente. Porque agora a gente está com o Drill, está com o Crap, está com o Kudur, está com a Frozen. A gente mistura tudo no que toca ao estilo rap. Então, digo que bebendo dos Cotas Old é mais saudável. Estás a ver? Tipo, as vibes de hoje é a gente curtir um bocadinho para a gente estar na festa, estar com os bradas, estar aí a sambar um bocadinho. Mas para a gente, tipo, refletir do que é a música, do que é a música, do que é a música da Old School. E nesta nova escola, quais são os músicos que você admira? Aprecio o T-Rex. T-Rex. Acho que sou ele. Estou? Sim. E as suas maiores fontes de inspiração no mundo musical? No mundo musical. Bebo do Valete, bebo do NJ, do Vui Vui também mesmo, o Cadáver. Mas quem? Halloween? Sim. Sim, acho assim. Os meus niggas que também cantam, porque também bebo deles. Eu vejo que no rap há extrato. Há alguém que faz rap mais agressivo, outros fazem trap. A vibe do Marley, qual é? Rap Gangsta. Esse rap gangsta, como é? Rap Gangsta, tipo, é aquela vibe que explica a realidade da rua, mano. Que canta sobre gangue, estás a ver, né? Que, tipo, explica... As tropas dele, tipo, fazem, vivem o que o Najo vive. E então o Najo é essa vertente, Rap Gangsta. O Najo explicou a realidade das ruas, mano. Luta de gangue, o comércio, que tipo, nós sabemos que é tipo de droga, vendas ilegais, não sei o que e tal. Então o Najo retrata essa cena. Todo músico tem uma fonte de inspiração para compor as suas músicas. Qual é a fonte de inspiração do Marley? Quando eu me olho para o espelho. Ah, é? Já. Não dizem que são as mulheres? Não. Porque eu sou um bom fã de mim. Eu costumo sempre dizer, se eu não fosse eu, eu queria ser eu. Então, quando eu me olho para o espelho, me põe a refletir, porque tem boas cenas aqui dentro. Então, ao invés de ter cenas que você não consegue tirar, quer dizer, você não está lá aqui. Então, quando eu estou por dar de um gajo tirar, eu tiro. Já, quando eu estou por dar de um gajo tirar, eu tiro, normalmente. Qual foi a música mais difícil e que levou mais tempo de ser trabalhada? Foi a música com o Stop Boy Vlad, Venham Que Vier. Já, essa música levou-me oito meses, oito meses de trabalho. Diga? Para poder, tipo, compor, gravar, encontrar um mano que pode acertar bem lá no corno naquilo que a gente quer, estás a ver? E procurar aquela qualidade que pode ser um pouco aceita, ou aquela qualidade que é aceita. E então a música levou-me uma boa trajetória. Então, foi uma das músicas, ou é a música até agora, que deu mais trabalho para se gravar e, tipo, estar, tipo, de cabeça tranquila mesmo. Já. Quais são as suas principais dificuldades? Antes de falar das suas principais dificuldades, diga-me, qual foi o seu momento mais difícil da sua carreira? O seu momento mais difícil da minha carreira, mano. O momento mais difícil da minha carreira, e o momento mais difícil da minha carreira, foi no momento quando não tinha onde gravar. Não tinha com quem eu pedi uma ajuda com que possam me meter numa rádio, ou numa cadeada televisiva, estás a ver, né? E aí, então, tipo, aquilo eu comecei a me frustrar. E eu via muito os pessoais, estás a ver, né? Tipo, a fazerem os work deles, ouvir postagens, eu também posso, não consigo, não consigo. Então, aquilo me criou uma frustração, me fez um gajo pegar. Me reencarnei, meu mesmo, e pegar os tropas que também sabem fazer aquilo, eu consegui fazer a gente nos unir, tentar criar uma label ou uma clique, a gente pegar, meter a mão na massa, e graças a Deus estamos a caminhar de passo a passo, bocado a bocado. E aí, estamos aqui, ó. E nesse preciso momento, quais são as suas principais dificuldades? O momento que são as dificuldades? Mano, abertura, para mim, poder apresentar as minhas músicas. Pode dizer apoio, apoio musical, apoio financeiro, apoio, vou dizer também, tipo, de videoclipes, porque eu tenho umas boas cenas que a gente precisa, tipo, apresentar, tirar para a rua. A gente não tem aquela possibilidade, estás a ver, né? A gente está atrás de alguém que, tipo, curte da cena e injeta e nos dá aquela carreira, alguém que nos abre a porta e nos mostra. Aqui vocês têm que andar assim, 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 assim. A gente acha que vai conseguir furar um bocadinho e mostrar que a gente sabe fazer isso. Marley, eu consigo ouvir esta música que está aí no fundo, encosta na parede. Mas encosta na parede de quem e porquê? Encosta na parede os cafóias, mano. Encosta na parede os cafóias. Porquê, mano? Tu pode ser uma brada, estás a ver, né? Mas tem aquela brada que, tipo, te impede algumas cenas, estás a ver, né? Não te dá aquele feeling que você suporta. Estás a ver? Tanto tipo, mano, encosta na parede, se um gajo passar, então vou pegar os meus que um gajo posso trilhar, vou basar os cafóias, os reiras. Estes aqui mesmo encostam na parede, mano, não fazem nada na minha vida. Se fosse para fazer um feat, com quem farias? Se fosse para fazer um feat, com quem faria? Um ou dois. Só um artista. Primeiramente, o Plutónio. Respeito muito esse artista, grande cota, máximo aspecto. E quando eu divulgo, não? Já, vou ver. Eu vou pedir que baixem um pouquinho esta música que está aí no fundo, porque não só ritmo é assim, quem sabe faz ao vivo. E até o momento, o Marley não fez aqui uma capela. Vou pedir ao Marley que faça aqui uma droparia, uma capela, pelo menos de um minuto, para sabermos mesmo se o Marley é bom ou não. É para assembleia, vamos nessa. Antes, daqui ao vosso boema, Marley, fazer um freestyle básico com a TV Juvial. Tipo assim, quando eu abro a minha boca, os niggas se calam. Um gajo, quando está na linha da frente, um gajo tira da frente. Quem é uma gala, está pausado na minha street, aprecia com todos os meus bradas. Um gajo, quando improvisa, olho para o lado, vejo a família e a minha mama. E um gajo manda sempre improviso, quando o assunto é freestyle. Rimas básicas, um gajo sempre manda, quando estou na roots, nunca no quintal. A gente sempre faz a mixa aruca, mesmo quando o plano vai dar, não. Mas a gente improvisa, quando o assunto é hip hop. E um gajo, quando entra, pode que é que um gajo é mesmo pavarote. E as niggas estão mal aí, como é que um gajo parte sempre um tênis da Converse. E um gajo sempre improviso, um gajo sempre Edson. Edson Barba, where you do? Estás aí apertando os locks? E um gajo me levanta, porque estou diante da minha moto. Esse aqui é Sambila, esse aqui é o meu bairro. Um gajo nunca baixo, quando o assunto é rap, um gajo nunca me calo. Estes rippers, estes niggas são tão fracos. Por isso um gajo não oiço, muito menos um gajo grave. E um gajo já te diz, nesse mambo soube é bravo. Rap do meu sangue nunca saiu. É rapeta sempre comigo, tipo, yeah, não dá para ir. Yeah, of course. Já vamos ouvir a capela do Marley. E na verdade, o jovem é muito bom. Vamos agora conhecer mais outros manos do Marley. Então, meus manos, nas calmas. Nas calmas, boa tarde. Vejo que estás aqui a aplicar os dreadlocks. Então, esse processo pelo menos assim, vai levar quanto tempo para terminar a cabeça dele todo? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Se você quiser usar o gel cera, poderia até usar 30 minutos, 40. Mas com gel cera é mais um outro preço. Isso é mais para o nosso músculo, que temos essa possibilidade, né? Então, estamos aí tudo com agulhas. Aproveito só para falar o seu nome. És o jovem responsável pelos looks, pelo menos na cabeça do Marley. Certo, certo. Tudo natural. Tudo natural. É natural, natural o nome. É o nome da tenda também. Então, nós estamos a fazer uma marca de tudo natural. Quando vejo os produtos naturais, olho de lhamba. Então, a marca é tudo natural. Diga-me, de 0 a 10, que notas darias ao Marley, enquanto músico? 100, 100, 100. Nota 100. Nota 100 é um bom músico. Está vivo bem. Já começa com mais boas expectativas. E ele está bom. Está num bom caminho. Quantas músicas do Marley tu conheces? E se consegues cantar uma música, podes cantar? Saem da frente, nos deixem passar. Encostem na parede, encostem na parede. Mais uma. Tem várias. Ex-amigo do Marley, dois defeitos e duas qualidades? Marley tem um defeito muito bom. Ajuda muita gente na placa dos motoqueiros. Representa os motoqueiros. Só que aí é muito, muito bom. Ele diz que é o representante mesmo dos motoqueiros, o músico dos motoqueiros. Vai mais além. Isso é um defeito muito, muito forte. Mais um amigo do Marley. Então, primeiro e último nome. Eu tenho uma cubança. É o meu nome, mas cá estou-me como fula. Eu tenho Escobar. Eu tenho Escobar. Quantas músicas do Marley tu conheces? E diga, consegues cantar pelo menos alguma música do Marley? Olha, uma música do Marley, a que mais me marca é o Maconha. Só consigo, assim, se colocar no fundo. E é essa música que está a passar agora. Uma música que ele fez há tempos. Gostei da música, apoiei. Qual a avaliação que tu fazes do Marley enquanto um ser normal, enquanto pessoa? O Marley é uma pessoa muito determinada. Ele tem foco. Eu olhando para o Marley, eu já sei que ele vai ser alguém. Então, tipo, falar do Marley estaria tipo alguém que está bajulado. Então, fico sem palavras para dizer acerca do Marley. Agora, não vais bajular. Agora é para falar mesmo a verdade. Dois defeitos do Marley e duas qualidades. Eu faço do defeito dele a qualidade dele. Ele é teimoso. É, é teimoso. Teimosice, agora, se chega a ser um defeito ou uma qualidade. Por vezes, ele sendo teimoso, está a continuar com a carreira dele. Muitos já lhe disseram para ficar, mas ele é teimoso. Agora, nessa vertente, ele é teimoso. É mau ou é negativo? Você é uma... Então, eu faço só... Eu só lhe dou uma qualidade, simplesmente. Teimoso. Ele é um teimoso. Uma coisa assim, engraçada, é que o mundo ainda não sabe que vocês já viveram com o Marley. Se o mundo não soube, acho que não vai saber por mim. É muita loucura. É muita, é muita. É muita. Não é por mim. Aproveitando as câmeras da TV Juvial, quais são as palavras que você gostava de deixar aqui para o seu amigo? Marley, não desista dos teus sonhos. Continua. Sem esquecer da família. Família é o nosso suporte. Independentemente de qual ramo a gente quer seguir, a família tem que nos acompanhar em todos os momentos. Então, a única força que eu lhe dou, eu lhe digo sempre, continua com seus sonhos, mas sem esquecer da família. Porque, por vezes, a família tem um outro sonho. Então, nesse exato momento, o Marley, tipo, está com dois sonhos, sabe ver? Então, ele tem que carregar os dois sonhos sem se esquecer de nenhum deles. Então, Marley, força, continua. Nunca desiste. Continua a ser teimoso, mano. Olha, o nosso muito obrigado por teres aceito falar conosco e tecer aqui algumas palavras para a nossa figura de hoje. Nós vamos, pelo menos, colocar aqui um ponto e vírgula na conversa com os amigos. Vou chamar o Marley para voltarmos à nossa conversa. Marley, eu reparo nas suas músicas, vejo que, para além de olhares para aquilo que é a sua realidade aqui no gueto, tens também uma pitada de família. O que é que significa família para si? Família, para mim, eu digo que é o maior, é o meu maior plá da minha vida, estás a ver? Porque se eles, eu não seria o que um gajo é hoje, se eles não estaria aqui nesse exato momento, tem-me dado uma força incondicional. Então, família, para mim, não tem explicação, é outra coisa do outro mundo, mano. Se eles mesmo não somos ninguém, estás a ver? Já. Neste preciso momento, sei que é que és músico e motoboy. Neste preciso momento, qual das atividades tem lhe gerado maior renda para a sua subsistência? Em termos financeiros, digo que é o mototáxi. Em termos financeiros, mototáxi. Já. Música, nem tanto, mas dá para os gastos. Se fosse assim, para escolher entre a música e a profissão de motoboy, de qual das profissões tu ficarias? Mano, música for life. Já, música for life. Já, música. Muito bem. Vamos olhar para projetos futuros. Quantas músicas o Marley já tem gravadas? Tem aí uma música que está a promover? Ou, em termos de carreira musical, como é que estás? Epá, a música que está gravada é esta que estamos aqui a ouvir agora. A música que estamos a tentar caminhar com ele e a promover é esta que temos aqui agora. Projetos é não parar, continuar a trabalhar e que portas como estas que abram mais. E, já, mano. Já, é tudo que vai estar para dizer. É isso. Já. Estás a trabalhar agora num projeto novo? Tens um disco já gravado? Tens uma EP? A previsão é lançar uma EP. A previsão é lançar uma EP. Mas, primeiramente, estamos a medir essa música como é que o pessoal vai receber para a gente poder apresentar a EP. Porque antes da gente, tipo, pegar, levar todos os dogs para a rua, a gente, primeiramente, leva um dog. Estás vendo? Se esse dog for bravo, tiveram a respeitar o dog, a gente solta os outros bravos. Ok. Vou colocar-te aqui mais um desafio. Olhando para tudo que vês aqui, faça mais um, assim, uma capela. Ah, tudo aqui é assim. Vamos lá, mano. Vamos lá começar. Já, mais uma vez vosso boyayama Marley. O freestyle começa quando o Edson Barba está a apertar o deadlock no motropa GS, a.k.a. Donald Duflo. E um gajo quando rima, baixam esse som. E o motão, mambo batocou. E um gajo quando improvisa, vejo, o mochará é de som. E um gajo já disse que um gajo tá parece esse puto novo de som. E um gajo quando entra, vejo o benga, tá filmando, oh, esse mambo tá bué bom. Tô o Daniel, é o barbudo da placa. E um gajo quando rima, hum, nada se passa. Até vejo o vial veio cá na minha banda. E um gajo quando rima, improvisa, tu vens contra mim, hum. Aqui tu bandas. E um gajo já te disse, perigão tá de lado. Uou, uou, sangra. E um gajo já te disse, é três vezes. Didu, 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 didu. Uma de dez, é nós, sangra três vezes. Não, 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 não. Isso, não, calma aí, calma aí. Isso tem que ter aplausos, atenção. Vou pedir, vou pedir que a plateia que está aqui conosco... Aplausos. Aplausos, aplausos, por favor. Acho, acho, acho que o Marley, acho que o Marley merece aplausos. Epa, mano, estás de parabéns? Eu gostei, gostei do momentâneo. Só que tem uma cena. Você, como é, estamos aqui, falaste de TV Juvial, o apresentador nada. Epa, hola. Epa, estás como o Mano Francisco, o máximo respeito para ele, Mano. Grande pessoa. Então, olha, obrigado, obrigado, obrigado. Hoje, 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 a minha voz não está assim muito boa, se não ia fazer também aqui uma capela, mas é naquela. Estou aqui com o meu Mano Marley. E a sua placa aqui na placa... Placa mãe. Placa mãe, que aqui é no Tudo Natural. Onde estamos aqui, o nosso Mano do Dreadlocks, a fazer aqui as coisas acontecerem. Então, Marley, projetos futuros. Projetos futuros, conforme eu disse, é só continuar a trabalhar, procurar fazer boas músicas, procurar melhorar na qualidade do que toca musicalmente e receber mais apoios. Já. Vamos olhar ainda para as suas composições. Tem surgido muitas críticas no que concerne as composições. O Marley é um artista que se preocupa com a qualidade da sua música. Estamos também a olhar para essa questão de composição. Me preocupo mesmo sim com a qualidade, a composição, porque a composição é muito importante, porque eu não posso pegar, me sentar na minha cadeira, pegar uma caneta e compor cenas que... É o Aro Action, estás a ver? É o Diabless. Então, a gente não opta por esse lado. Então, a gente procura, tipo, sentar, pensar mesmo muito, 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 muito fundo, escrever uma boa cena com que o pessoal, quando ouvir, ele possa se rever naquela música. Estás a ver? Então, a tendência é essa. Aí você se rever, um gajo se rever, ele se rever e fazer uma boa viagem em termos musical, estás a ver? Sem você sair de onde estás, como diz o Mano NJ. Mas, eu olhei para a sua lista de pessoas que, pelo menos, lhe inspiram a cantar, estamos a olhar para os músicos. Eu vi que só tem rappers. O Marley só ouve o estilo rapper, não há mais um outro estilo que gostas? Não, gosto de Kzomba, Garazuki, R&B. Porque, até quando estou em casa, dificilmente ouço rap. Estás a ver, não é? Quando estou com a família, dificilmente ouço rap. Mas, quando estou sozinho, gosto de ouvir rap, mano. Quando estou com a família, viajo um bocadinho no Garazuki, R&B. Tem um estilo que eu gosto de fixe. Se não fosse rap, acho que não iria fazer essa vibe. Mas não me identifico aí. Se não fosses músico ou motoboy, o que é que serias? Músico, novamente. Barcelona ou Real? Barça. Ah, hoje sim. Estamos a começar bem. Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Messi. Então, Marley, falaste da família. Eu sei que, logo no início da sua conversa, disseste que vives com a esposa e a filha. Podemos conhecer a sua família? Sim, à vontade, à vontade, à vontade. Vamos? Sim. Vamos embora. Estamos aqui na central da facção, de fronte à casa mesmo, no quintal do Marley. E estou ao lado do irmão mais velho do Marley, o Hermenegildo Vicente. Boa tarde. Obrigado por nos receberem aqui na vossa casa. E diga-nos, o Marley, quando mais pequeno, brincava muito? Jogava muito a bola, será? Boa tarde. Sim, enquanto mais pequeno, era um menino muito traquinho. Gostava mesmo de jogar a bola. E brincava, às vezes, enquanto. Sim. Ele começa a cantar com quantos anos? Se não tenho erro, ele começou a dar os primeiros passos na música com 11 anos, se não tenho erro. 11 anos, sim. Assim, quando ele começa a cantar de maneira profissional, qual foi a reação dos pais em casa? A princípio, o pai sempre não foi a favor, mas a mãe sempre apoiou. Eu, como irmão mais velho, também sempre apoiei. Porque o pai sempre achava que era um estilo de delinquência, por causa da inumentária que ele usava. E ele normalmente se inspirou naqueles raps antigos, de usar aquelas roupas assim, meio grandes. Então, o pai não era de acordo. E hoje, olhando para aquilo que tem sido a carreira do vosso irmão, qual é a avaliação assim que tu fazes, o sentimento? Achas que valeu a pena, em verdade, para este caminho que é o Mundo da Música? Para mim, valeu a pena. Valeu a pena. E nós agradecemos pelo desempenho que ele está a ter. Só falta mais patrocínio e apoio. Sim, porque nós, como família, sempre o apoiamos. Quanto às questões domésticas, naquela altura, o Marley gostava de fazer os trabalhos domésticos? Sim, ele sempre fez os trabalhos domésticos. A única coisa que ele não sabia, e eu fiz surpresa, é cozinhar. Ele não sabia cozinhar. Então, em casa, era muito problema com o Marley? Até que não. Ele lavava lois? Não, ele lavava. Ele lavava, não sabia cozinhar. Sim, mas não sabia cozinhar. Porque a comida dele preferia, daquilo que ele gostava só de fazer, que ele se improvisava, porque ele era só arroz doce. Senão, por arroz doce, ele não sabia fazer mais outra coisa. Uma coisa assim, engraçada, que o Manu queria partilhar aqui conosco, que, naquela fase do crescimento do Marley? Eu me lembro que, quando ele tinha os seus seis ou sete anos, havia sofrido bullying na escola. Então, como era o mais velho, fui para lá, e cheguei ao ponto de bater, a pessoa que fez isso. Sim, e quando fui me apercebendo, é que ele havia posto, tipo, uma cobra de brinquedo, atirou assim, e a pessoa se assustou, e foi logo partir para a violência com ele. Ah, claro. Sim. O Marley veio à casa chorar, então o Manu foi lá resolver a situação. Exato, exato. Então, Manu, que a nossa cunhada nos desculpe, mas, naquele tempo, o Marley em casa, não teve, assim, muitas confusões com as meninas em casa? É difícil de responder, mas vou responder. Ele foi sempre bem assediado pelas meninas. Sim, foi sempre bem assediado pelas meninas. Ele estava numa fase, como todo homem, mas foi sempre bem assediado, sim. Aproveitando as câmeras da TV Juvial, quais são as palavras que o Manu gostava de poder deixar aqui registrado para o seu irmão? Palavras que nunca tiveste a oportunidade de dizer, e hoje tens esta oportunidade? As palavras que eu tenho para descrever para ele é que, primeiramente, é que ele é um rapaz muito batalhador. Quando ele foca no objetivo, e é mesmo aquele objetivo que ele quer, ele vai sempre à luta. Me surpreende muito, eu como irmão mais velho, tem coisas que ele faz, eu como irmão mais velho, para ver se fico naquela, se vai ou não vai, mas ele não. Ele vai direitamente. Isso aqui me orgulha muito. E agradeço pelo irmão que eu tenho. Quantas músicas do Marley o Manu conhece? Olha, sendo sincero, são N músicas, são muitas músicas, e algumas já me fogem mesmo da cabeça. Porque até tem uma música que eu gostava muito, que ele... Não sei se ainda tem, não sei, já foi há muitos anos. Cantar ele só trabalha no Marley? É mesmo só trabalhar dele. Ela é a única pessoa que cantava mais em casa, então sempre, mesmo o trabalho dele. Mano, nosso muito obrigado por dispensar um pouquinho do seu tempo, e falar um pouquinho do seu irmão. Nós é que agradecemos. Estamos lá com vocês aqui. Estou ao lado da dona Fernanda, por sinal, charada minha mãe, então estou a me sentir em casa, estou a me sentir ao lado da mamã. É a pessoa indicada que vai nos dizer se o Marley lavava louça ou não. Mano, boa tarde. O Marley lavava louça ou não? Lavava. Lavava louça. Ok. Sim. Não era muito trabalho. Quando vinha da escola, não era muito trabalho para chamar o menino para fazer os deveres de casa, né? Graças a Deus que não. Fazia sempre os deveres de casa, depois é que, enquanto fazia os deveres, ele não saía para casa. Ok. Assim. Olhando para o seu irmão, quais são as qualidades do seu irmão? Meu irmão, tem uma boa qualidade, eu me sinto tão feliz, orgulhosa de ver o meu filho, que eu sempre, quando ele decidiu que tinha aqui no mundo da música, eu sempre apoiei, nunca rejeitei a ele. Eu disse, leva sempre uma força, uma coragem, eu disse que vai sempre além, que eu estou sempre ao outro lado, vou sempre te dar a força e o apoio. Eu não fiz confusão, é irmã ou mãe do Marley? Sou mãe. Então, já fiz aqui uma confusão, é a mãe do Marley? Ah, a mãe, sim, senhora. Então, o Marley não tinha muita dificuldade em fazer os trabalhos de casa, e a mãe falou que quando o Marley começa a cantar, foi um receiozinho, né? O filho vai, vai, vai cair para esta vida de educador. Hoje, olhando para a carreira do seu filho, o que é que achas? Valou a pena ele ter? Vale a pena ele seguir essa carreira, e me sinto muito feliz e muito orgulhosa por ver o Marley nessa vida da música. O Marley, o Marley não está a ouvir em casa, não tinha muitas dificuldades com as noras. Graças a Deus que não. É um menino bem comportado. Lógico. Estamos a fechar aqui a nossa conversa com a mamã. Quais são as palavras que a mãe gostava de poder deixar aqui registrado para o Marley? Gostaria de deixar essa palavra. Agradecer muito o trabalho dele, que Deus lhe ajude, que lhe dê mais força e ajude os trabalhos dele. Muito obrigado, agradecemos muito por teres falado conosco. Não tem nada a ver. Estou muito grato e abençoa também para vocês e os trabalhos do Marley. Obrigado. Estamos aqui com a esposa do Marley. o que você acha da carreira do seu marido? Falando da carreira dele, ele é um bom músico. Gosto de ouvir as músicas dele e acompanho às vezes enquanto os trabalhos dele. Apesar que não aprovo muito, é o que ele gosta de fazer. Mas não aprovas porquê? É um ciúme, né? É um pouco. Um pouco. Quantas músicas do Marley tu conheces e se pelo menos consegues cantar alguma? Sei várias, mas de momento não estou preparada para cantar nenhuma. Aproveitando as câmeras da TV Juvial, quais são as palavras que você gostava de deixar aqui para o Marley? Eu lhe chamo de Amy. A Amy continua a ser a pessoa que tu és. Bom marido, bom músico, né? Amigos para os teus amigos. Entre todos. Atenção aí em casa. Diga mesmo assim, o Marley é casado. Sim. A esposa do Marley. Aproveitando este momento e os seus ritmos têm dessas, é família acima de tudo. Quais são as palavras que gostavas de deixar aqui para o seu marido? Palavras que você nunca disse antes e hoje em rede nacional tens a oportunidade de poder expressar para o seu esposo. Eu estou... Corta ainda, deixa não. Vamos deixar, vamos deixar que o Marley aproveite aqui para falar algumas palavras para a sua esposa, aproveitando também que estamos no mês de março, mês das mulheres. Marley, olhando para a sua esposa, quais são as palavras que você gostava de deixar aqui resistido neste dia? É tipo uma mão básica. Deixa lá de cor minha gangsta, nada de o... Qua, 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 é contigo, co puto, quero ficar... É um quarto de sapato, eu sou muito profundo. Pronto. Foi o Marley, o Marley já fez a sua vez, vamos voltar novamente à nossa cunhada para poder expressar aqui as suas palavras ao seu esposo. De pai, pode falar... De pai. Ela é uma boa pessoa, um amigo, um companheiro, um bom marido para mim e bom pai para minha filha. Ele é alguém que me ensinou muita coisa, amo muito dele e a presença dele faz bem para mim. Já... Marley, qual é o sentimento nesta altura ouvir as palavras da sua esposa? Que soft, mano. Uma gangsta, uma real. É um sentimento inexplicável. Ok. Cunhada, já nos disseste que não gostas muito da ideia do Marley ser músico. Imagine que a sua filha também queira fazer música. Qual seria a sua posição? Vou respeitar a escolha dela. Vou respeitar a escolha dela porque nós mais não podemos ir... Tipo, impor muito na decisão dos nossos filhos. Se ela decidir que tem que cantar igual ao pai dela, vou aceitar. Obrigado. Obrigado mesmo, é? Está bem. Obrigado de nós. Mas aqui é assim, assim pensaste o quê? Que vai demorar mesmo já? Não. São casados, lá, lá. Pelo menos um abraço, pelo menos um abraço aqui tem que sair. Não, não um abraço. Pelo menos um abraço aqui tem que sair. Vamos deixar o momento dos bombinhos, o momento do casal. do casal. Isso é só ritmos. Então, muito obrigado. não foi fácil. Não foi fácil tirar as palavras da esposa do Marley. Começa a falar mais. Marley, estamos mesmo a fechar a nossa conversa e eu gostava de saber primeiro se a sua filha quisesse ser cantora, deixarias, deixavas ela ser cantora? se é o que lhe faz bem à vontade e se é o que lhe faz bem no xaria. E nesse preciso momento quais são as suas principais dificuldades? O Marley está a trabalhar com uma produtora ou com uma gravadora? Tem um agente? Como é que estás a trabalhar neste momento? Até aqui não tenho nenhum agente. Até aqui trabalho tudo por conta minha e a Bec e a outra equipa que trabalham comigo. Estamos a trabalhar ou estou a trabalhar com o LFP Studio que é a nossa label. A maior dificuldade é poder apresentar os nossos trabalhos ao mundo. Ou tipo o sonho aqui no nosso país que é Angola. A base das cadeias televisivas as cadeias radiofónicas para poder vender o produto. Qual é a projeção que tu fazes da sua carreira daqui a 5 anos? A projeção que eu faço é daqui a 5 anos que eu esteja melhor que eu esteja bem e que até lá eu consiga viver tudo aquilo que está aqui dentro. Então essas últimas em forma de resumo quais são as palavras que você gostava de deixar aqui registrado as suas redes sociais também são importantes os contactos para os shows para quem queira ter o Marley nas suas atividades. Qual é o contacto? O contacto para quem quer ter o IMA Marley no Bozes e Vento é o 928-23-89-03. Também o meu contacto do WhatsApp e Instagram é só me seguir em IMA Marley oficial no TikTok IMA Marley 10 no YouTube Maurício Vicente Marley essas são as minhas redes. E os abraços para mim? Abraço primeiramente vai a minha família vai a minha filha aos monstropas da linha da frente a todos os manos que gostam de mim e a todos aqueles que não gostam de mim todos aqueles que morreram que continuam a fazer isso graças a vocês eu estou aqui com o Francisco a fazer uma reportagem e com a noção da Mose Marley o nosso muito obrigado por nos receber aqui na sua banda começamos lá na Placa Mãe viemos para aqui para o seu bairro conhecemos a sua família os seus amigos o nosso muito obrigado mesmo nós queremos pelo menos do fundo em nome de toda a equipa queremos desejar muito mas muito sucessos que esse nome Marley venhamos a ouvir por longos anos muito obrigado eu agradeço pela vossa disponibilidade e obrigado por comparecerem e obrigado por fazer esse momento e partirem esse momento comigo e para você que esteve deste lado nosso muito obrigado pelo carinho da audiência já sabe que próxima semana tem mais isto é Sorritimos o programa que vai lhe trazer boa música energias positivas e acima de tudo trazer-lhe o seu artista favorito nós somos a TV Juvial a televisão mais jovem do país até lá estamos juntos a TV Juvial